Eu sou o pássaro noturno e eu quero saber se você quer ser meu pai Procurei Meu amor, minha cara à metade Me empreguei, te mostrei que eu sou a minha verdade Sou pássaro noturno e quero ser meu pai Procurei 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 Eu sei você já não vou E nem sei voar E sonho a viver A galera de poço vai, vai, vai E todo dia eu quero E todo dia eu chamo Todo dia eu amo E o que? Você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É Aqui a sofrência é garantida É o HC ao vivo e forço redondo Trios BR O melhor trio do Brasil Vai, vai, vai É pra bater no paredão Estorbe Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender Por que? Oh Eu sei você já não vou Ei, sei voar Joga baixinho a 10 Joga baixinho Vai, vai Minha filha Eu sou pássaro noturno E eu quero saber Se você quer ser meu pai Incento, costa, ao vivo e poço redondo É pra tomar cachaça Vai, vai E todo dia Eu quero Todo dia Incento Todo dia Eu chamo Todo dia Eu amo E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você É o vinho meu roteiro Eita meu filho É pra bater É pra bater no paredão Pra tomar cachaça Manda um oi que eu quero ver É a serécia do HC 2.0 Vivo e poço redondo Pra tomar cachaça Você já foi Você já foi De azeiro Nos meus contatos Já revirou Todas as minhas comércio Disse lá pra baixo ou não Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe me escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente Disse Deitou Fala com ela Agora na minha frente Vai, vai Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova que você vale De me perder Aí já o era meu filho Tamo junto meu amor Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Oi Tchau Mas o detalhe me escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente Deitou falar com ela Agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem Manda um oi aí pra eu ver Você dá uma mensagem De me perder Quando eu vou fazer o cor O H-C, Alvim, Poço Redondo E freio na segunda-feira Repertório novo Vem aguentar História, meu parceiro Eberton Song Meu parceiro Eduardo Luiz Pretinho Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida A moça da chanel no braço Ou a sacolinha de supermercado O mundo de cabana no pé Ou até mesmo o chinelo reventar Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar O começo chegou Falando foi de 23 anos Cheia de sotaque do interior Acordando o sorriso do banheiro Ou com a cara fechada de um balbo Risoto, camarão e brilho Ou um dogão que brinde brinde E um refri Não mudaria o que eu se confundir E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E soube ser feliz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer HC Falando foi de 23 anos Cheia de sotaque do interior Acordando o sorriso do banheiro Ou com a cara fechada de um balbo Risoto, camarão e brilho Resultivo, camarão e brilho Que brinde brinde E um refri Não mudaria o que eu se confundir Não mudaria o que eu se confundir E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete milhões de pessoas no mundo E você me escolheu Escolheu E sobre ser feliz De lá foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer E sobre ser feliz Coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Só tenho a coisa a dizer Que eu tô trabalhando Valeu não Minha filha Você teve a sua oportunidade E você não deu valor É o Heitor Costa Ao vivo e força o redor Vai Veja só você Por aí sofrendo Eu tenho a minha praça Eu sei Você falou Que eu não saio E eu saio Dessa vida Beba a sua ababolagem com cachaça Se tá trabalhando Se tá trabalhando ou tá curtindo Meu filho Ai trabalho bom da porra E o mundão E o mundão girou E o mundão girou E o mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Pernando Comprado Que não é você E nunca mais vai ser Minha filha Você teve a sua oportunidade E você não deu valor Chora É verdade Agora eu vou passar O Marcel Na cervejaria dos irmãos Eu fiz e a parte Eu sei Você falou Que eu não saia Da sua vida E eu saí Da sua vida Beba a sua ababolagem Com cachaça Se queimou Ali de esfriar E com o braço Olha como eu dou E o mundão Roda a mão Roda a mão Beijando na boca Na cama Outra pessoa E não é você Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Vai E ser romântico Às vezes Ajo E mais se fece os sonhos Eu te imagino E mais se fece os sonhos Talvez Areça Ou a cena De pop E se está pensando Em suco Por favor E eu só quero a noite de amor E como as outras, sou mais uma que passou Mas essa porta fecha pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor, o Mariela Puxa e a dez, vinde no sax, vai foguinho, vai foguinho Dormiu comigo, né meu filho? Boa noite! Tá vivo, né? Esse também dormiu comigo, tamo junto, tamo junto E eu só quero a noite de amor E como as outras, sou mais uma que passou Mas essa porta fecha pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego Eu passei no filho com você, tamo junto A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Os quatro pedindo de amor Eu, você e você e eu, Samo junto Mas essa porta fecha A sua boca vale o preço pra perder o sossego A sua boca vale o preço pra perder o sossego Eu, você e Gabriela A qualidade dos seus parigões É ao vivo, não é o CD não, meu filho Sexto show da semana Repertório, tá senhora, tá senhora Tá senhora o garotão, tá senhora o garotão Puxa Deus Já foi Eu era um mala Aí você apareceu na minha vida Ao vivo Baco, baco, estou Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Tô pouco a quem me traz pagas Tá na hora de me apresentar pra sua família Ovo aqui tá me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante você fez Eu era um mala Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alame Abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu não sou maluco Na noitada Repertório, meu filho É pra tomar cachaça Eu era um mala Aí você apareceu na minha vida Explora, meu filho Ao vivo Tá na hora de me apresentar pra sua família Vou ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante você fez Eu era um mala Dos porta-malas A minha nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse Eu era um mala Dos porta-malas Disparador Disparador Menos uma louco Na noitada Me apaixonei E é isso, meu filho Ao vivo Vai, vai, vai Vamos, preva, meu filho E lê, lê, lê Oh, oh, oh Tomar cachaça Ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu acordei Dá uma virada aí, meu filho Vira esse uísque aí, vira aí E apaguei Me escrevi E apaguei Eu pensei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviaria o desejo Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Sonha a hora Se eu conheço Quem é aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Colégio Na vida nova Toda vez que eu vou pra deixar E só que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começa a ser perdido Aí quem disse que eu vivi O HC Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço Eu tenho aquela rancor Vai ter foto Vai ter corpo Colégio E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Só que as vezes dá vontade de dar Tá se alcoolizando Tá se alcoolizando Começo a ser perdido, aí quem disse foi meu, puxa 10 Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te provar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa, apaixonando seu coração Tu tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Se o jeito cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser esse canudinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta nessa boca Fica bolhadinho Essa língua passando Tô vontade de ser esse canudinho Mata, só sede bem devagarinho Cantando volta nessa boca Ai, essa língua passando em mim Tamo junto Repertório, bota uma caixa, se poço redondo 3 horas da manhã, em plena segunda-feira Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jeito que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser esse canudinho Mata, só sede bem devagarinho Dando volta nessa boca Ai, essa língua Oh, vontade Mata, só sede bem devagarinho Dando volta nessa boca Fica bolhadinho Puxa e adeus Oh, vontade Mata, só sede bem devagarinho Dando volta nessa boca Vai, essa língua passando em mim Daniel na viola, meu filho Tá ousado, né, meu filho? Diretamente do povoado Giro de papo e lagarto É verdade pra ter uma caixa, meu filho Vai, vai Pau, hein? Minha filha Quero você para ser a mulher da minha vida É, é repertório Toda vez que eu sinto o seu perfume Vou de vontade, meu parceiro Fagner Motos, tamo junto E quando eu te vejo, me sinto nas novens Pois sou a arte que Deus desejou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar colade Colade, colade Minha deusa, até desarrumada é perfeita E nasceu pra mim, pra ficar colade Colade, colade, colade É a qualidade dos seus pólizões Ao vivo, em poço redondo Quero aguentar, meu filho Estoura Vai Quando eu te vejo, me sinto nas novens Vou de vontade, de transar com você Quando eu te vejo, me sinto nas novens Tu és uma arte que Deus desejou É o HC Eu te vejo, me sinto nas novens Puxa, dez Sexto show da semana, padeirada Minha deusa, até desarrumada é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar colade Colade, colade, colade A qualidade dos seus paredões Ao vivo e as cores Crius BR É pra bater no paredão Esse é o Pupo Rio do HC Vai Eu tô no celular, parando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem o jeito dela escutar Vai, locutor Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela cheio de desejos Oh, ocultor Só quero Crius BR É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Alô, pobre de glória Eu não quero sofrer arrependido Não, detentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria Se transforma em saudade Eu deixo ela fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria Se transforma em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pra lá pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar Intensamente Se a casa acontecer O HC Você largar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem problema sempre Crius BR Coladão de HC Ô música no fim Vá! Meu parceiro Matheus Almeida Coladão com HC Tamo junto Matheus É perdão Ao vivo em pouso Deixa eu perguntar uma coisa Não dá dano certo entre a gente Quem tá lá consciente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no palco parece que eu tô levando Estranho Você me beijando Você me beija e me amou Estranho Meu carinho parece Que arranha Meu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu descanheci você Descanheci você Vai Estranho Estranho Último show da semana Último show da semana Estranho 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 Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez Só mais Uma vez Amanhã talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez Oiê Prazer ver você por aqui É a cereja do HC Ao vivo Em Poço Redondo Três da manhã Da segunda-feira Vá Cedo Tchau 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 Qualquer ainda no banheiro, vamos se provar Aí vai ser hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Agora eu acertei e cheio Pela primeira vez, meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez, meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Repertado novo Que o nosso amor Era fraco demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Pela onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente Calando a boca do mundo Pela primeira vez, meu lado esquerdo Pegando na hora, meu filho Pela primeira vez, meu amor Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Daqui pra frente Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo A qualidade dos seus paredões Ao vivo em Poço Redondo Quem me aguentar Escola, meu filho A qualidade dos seus paredões Galera, é satisfação enorme Tá de volta essa cidade maravilhosa Poço Redondo Bora, Galego Cadê, meu filho? Cadê? Cadê o bichão? O bichão? Pau! Vó! E eu queria ser um anjo E não passa apenas o que sou Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Arrocha, arrocha Eu só sei transar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Meu parceiro Tuzinho Tá bem forte Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Queria que chorasse Eu chorei Oh, oh, oh Queria que me perdoasse Não me perdoei Minha filha Aceito costa apaixonando seu coração Três horas da manhã Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Onde perder a ti Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei E chorei E me perdasse Adeus, repertório Essa música que foi sucesso 2021 É repertório de outubro É repertório pra tomar cajaça Eu passei numa sala, ô Jampson Vai, por amor, por amor Vai Por amor já fiz e falei tudo o que puder Vai te amar até quando Deus quiser Quando eu não esqueça as vezes que eu me perdoe Se você tá comigo Eu tô contigo E eu sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que a nossa história não seja um dia Só saudades, lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer Apenas o amor Da gente Beijo de glicose Beijo de glicose Ainda ontem chorei de saudade Por alvar Por alvar As lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei pra andar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo Sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo Não terei sigilo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor Nem que seja como amigo Prometo Não terei sigilo É o TBT do HC Só o sucesso Meu filho Só o sucesso Puxa 10 Tu sabe não vai demorar A gente sem contar Que transar Gostoso Nosso segredo é o sem guardar Quero continuar Escondido no povo Eu vou pra essa casa De madrugada Tô pra no chão Desapagada Com os loucos de prazer Me pede novo Faço que eu goste É meu juízo A noite é pouco Quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo Acharam dentro de correr E a pele é sem render A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo Acharam dentro de correr E a pele é sem render A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso Pai Eu tô amando você Puxa, né? Meu parceiro Marcel Alojameson Cervejaria Dois, irmãos Último show da semana É ao vivo Estou Aceito tudo de você Nem eu, meu filho Tirou de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela E o rosa está parecendo A vez Sempre que esquece Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de novinho De vinte anos Que só te amo Meu sentimento não Se engana Não pode saber Quem não é nada Sem você Se você partir Eu não vou aceitar Não vou aceitar Repertório, meu filho Tamo junto Tamo junto Pra tomar cachaça Repertório, meu filho A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E o sentimento E o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viagem Seu corpo Seu beijo Seu risco Seu cheiro Seu rosto Quando bate a noite A solidão que vem Eu vou atrás De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Eu sei que vai doer De lá em seu coração Mas a gente dá Senta e sem a condição Ela que eu amo Não é você Fico com ela Venho te ver Duvido que isso Só aconteça Com nós dois Você é feito Drogo HC De você Repertório Pode chegar Duzinho Fim da pé Repertório Juntou Ai como eu queria Estar perto de você Não aguento mais Só minutos Sem te ver Porque foi embora Tudo tá tão triste Desde que ela se foi São tantas lembranças Que eu tenho De nós dois Onde está você Quando chega a noite Bate aquele Rodo pela cama Agarro do travesseiro Não dá pra segurar Segura a serança Na lembrança de ficá-lo Ligação me diz que tá fora de área Quero te amar Que vontade de ficar com você Te amo, te amo, te amo, te amor Quero falar olhando pro seu olhar Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Arrojado, vem Nunca diga que esqueceu um grande amor Apenas diga que consegue Apenas diga que consegue Fala dele sem chorar Pois um verdadeiro amor Inesquecível, queimando, queimando Inesquecível Maquiando é impossível É impossível Quando eu vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem Quando a gente faz amor Não pensa em ter outro alguém Vivenciando a mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Viver do de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se não for daquele amor Ainda mora no seu peito Maia 10 Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar Pra fazer gostoso Quem nunca acabou Nunca vai entender Essas estruturas que eu sinto por você Só sei que é bom Perdi o tempo da bola aqui É bom demais Quando eu te vejo com ele A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Meu Deus, já joga O que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as apareces Mas nas suas horas de carece Tu vem me ver E a gente faz amor Jura que eu sou seu amor Que vai embora antes do dia Apanhecer Você é caçado Eu não quero perder Você tá com ele Amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado Você é caçado Eu não quero perder Eu não quero perder Você e ele Não tem nada a ver Só mais eu E você Vai até Esse galego é pra embaixo Repertório Meu filho Três horas da manhã Pode, pode, pode tudo agora Vai Tem o que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Juro pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Sou todo seu Amo os cabeções Eu tô na mão de Deus Segura minha vida Lá vou eu Nada de tristeza Deus aqui guia Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai Tudo vai dar certo com certeza A qualidade dos seus paredões Trios BR Tenho que viajar Quando a saudade apertar Juro pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que nós dois viveu Meu amor, minha paixão Sou todo seu Amo os cabeções Eu tô nas mãos de Deus Segura minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus aí Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus aí Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Filho no sax, vai ver O HC é o Vivo e Poço História do tempo Vai, vai Alô Esse irafundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me jogar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém No telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater Pior seria bater nessa porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra rigor Não é você Sendo covarde Tua ligação Mas te garanto Não fui erro seu Não é culpa foi Não foi erro seu Não é culpa foi Não é culpa foi O que não aconteceu O que não aconteceu? O parceiro dozinho da Deipox Minha filha Essa morena é pra aí A qualidade dos seus paredões Te entreguei minha vida, confiei, deixei em torração Mas uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Porque agi assim, menti pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta Sinto outro cheiro quando você me toca Veja mentira estampada em sua cara A qualidade dos seus paredões Três horas da 11 Filha Eu só quero mais uma chance com você Pra eu te mostrar que eu posso fazer bem melhor do que da última vez Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex o dia Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa impressão Chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece do jeito dia a dia Teu sorriso tímido me faz sorrir Não aguento mais viver pensando Quando a gente vai se ver de novo Pra te ter de volta na minha cama De calcinha com a minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com o dia sol Como isso, bebe o carro Demolando na piscina Nossa onda nunca para Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais viver pensando Vai meu filho Aqui até de manhã Tá ok, pega as fãs, então joga no trão Vem que vem, outra vez, senta pro chão Sua marquinha de biquíni deu maior pressão Tô querendo beber esse teu pacotão Toma, 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 toma Hoje a noite é da Alexandra Ninguém quiser fazer Pode até subversar No papinho, faz assim Vem aqui, vem tudo por mim E hoje eu tô facinho Tô aqui, tô, tô Tá ok, é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro HC Sua maquinha de biquíni deu maior pressão Tô querendo beber esse teu pacotão Olha aí, brisa aí, que hoje a noite é do HC Faz o que quiser fazer, pode até subidecer Tu papi, faz assim, vem que vem, tu puli-me E hoje eu tô facinho, tô que tô que tô Aqui ao vivo é tudo feito na mão Três e meia da manhã, meu filho Power Dance Poço Redondo me abraçou demais, sempre me abraçou, a galera de Poço Vai E vai com calma aí, moça Acabei de pensar Hoje eu tô igual, criança Fácil, fácil eu te enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no ver Me conhece primeiro Que eu não tô sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha boca, meu filho, só tá perdendo Pro medo Me fala isso e vale a pena Ou eu vou ser só um esquema Que você dá os beijos Você tem cara de problema Não quero tá aqui de novo Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Repertário, meu parceiro, Jovem e Natalinações Tamo junto Melhor a gente dar uma segurada no ver Me conhece primeiro Que eu não vou sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha boca, meu filho, só tá perdendo Pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá os beijos Você tem cara de problema Tá aqui um mês e pouco Eu tô agora Me fala isso e vale a pena Agora sim, galera Puxa 10 Isso foi o HC em Poço Redondo 4 horas da manhã, meu filho Plena segunda-feira Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo, bora E o que é que eu faço? Parece, parece, né meu filho? Vou mentir De um apuro eu vou ter que corrar Fui na hora da raiva Muito obrigado Toda a galera Massa de Poço Fiquem todos com Deus E vamos ver Isso foi o HC Até 4 horas da manhã, hein, Poço Procurei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha A minha Medante Sou o passarão do povo E é Sem o meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não morro Meu parceiro Christian Bell Tamo junto E sonha viver E todo dia E todo dia eu amo E vai valer a pena mudar essa cena Vem beber roteiro, amo o tempo inteiro Muito obrigado a toda a galera Passa de poço redondo Fiquem todos com Deus Tchau Música Música Queria estar navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo Gente se abraçando Gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se ensalhando Não conhecia o amor Conhecia a bondade Conheci você É amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar E com o bem eu preto o pago Quando vejo seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver o HC se apaixonar Vou estar com você Tanto mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide Que o som tem a calor Duvide até da verdade Mais confia em minha mão E mais confia no ego Confia em minha mão Mais confia no ego Puxa 10 Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo Gente se abraçando Gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se ensalhando Conheci o amor Só conhecia a bondade Conheci você É amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar E com o bem eu preto o pago Quando vejo seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver o HC se apaixonar Está com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode Duvide da noite Os ascos são Quem a calor E mais confia em minha mão Mais confia no Heitor Confia em minha mão Confia no Heitor Alô, 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 alô Moço redondo, meu filho É um prazer enorme estar de volta Essa cidade maravilhosa Três horas da manhã, meu filho Vai Chora Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Na cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi De um apuro eu vou ter que colar Foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo Mas eu se tirei fundo E vi que eu te amava Na hora, na hora Repertório pra tomar cachaça O HC de volta Poço redondo, meu filho Três horas da manhã Vai Trios BR Duas Eu não sei Vai Em minhas mãos agora Na cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço A galera de poço comigo Cometi De um apuro eu vou ter que colar De novo, de novo, de novo Cometi De um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva A gente faz coisa que a gente nunca pensou Agora é pra tomar cachaça Até de manhãzinha, meu filho Vai Vai A história Ao vivo Em poço Redondo Ótima segunda-feira Pra toda a galera Massa de poço Puxa Dez A gente faz coisa que eu faço A gente faz coisa que eu faço Foi Foi Pra toda a galera Legenda Adriana Zanotto 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 Só penso em você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto